Bom dia gente, eu resolvi começar esse vídeo hoje de uma forma diferente, lendo a palavra do Senhor, para que o Senhor possa abençoar o nosso dia, tá? Não sei se conseguirei ler bem, porque tem luzes aqui, sabe? E eu não estou muito adaptada a isso. Então, Salmo 51, tá? 4. 5. Contra ti, contra ti somente pequei e fiz o que os teus olhos é mau, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. 6. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. 7. Purifica-me no ensopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Ou seja, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Fica aqui no 10. Eu pulei aqui do 5 para o 10, tá? Então, vamos pedir ao Senhor para criar em nós um coração novo, um coração puro, um coração abençoado, tá? E que Deus possa conceder isso a vocês sim. Bênçãos, tá? Saúde, paz, muita paz. Eu quero agradecer a todos vocês que têm compreendido mais uma vez. Pode parecer chato, mas eu acho importante também a gente ter um diálogo, porque o canal não pode ser só minha mão aparecendo, receitas de estabão. Eu falei para vocês que ia dar uma continuidade de garrafa pet, de baldes. Então, eu já gravei vídeos. Esses vídeos, alguns vídeos que vocês verão, eles já estão gravados. Outros eu vou começar a gravar, porque eu estou gravando e estou repousando um pouquinho. Então, hoje nós vamos fazer um sabão que foi feito um pedido, do sabão suíço, em garrafa pet. Mas eu resolvi fazer 4 litros. Aí eu consegui essa garrafinha aqui, tá? Porque eu pretendo ainda conseguir um garrafão maior ainda, até 10 litros. Ficaram de me trazer aqui. Então, eu vou fazer 4 litros do meu sabão suíço aqui dentro. Não sei se vou colocar... Estou com óleo aqui, que não é muito limpo. Não sei se vou colocar nada para alvejar. Vou tentar fazer com esse óleo mesmo. Se não der certo, depois a gente repete, tá bom assim? Então, ó. Vamos à receita. Olá, gente. Vamos começar a nossa receita, então. Tá? Vamos colocar o óleo. Vocês vão ver com a peneira grande aqui. Porque esse óleo aqui está abençoado. Não se preocupem de se pingar fora não, que depois eu faço a limpeza aqui da minha mesa. E agora eu vou pegar aqui o jarro. Vocês vão ver a cor do óleo dele. A cor que está o óleo. Esse óleo aqui, ó. Então, nós vamos tentar fazer com que ele funcione. Eu aprendi que quanto mais sujo o óleo, melhor. Mas quando a gente quer fazer um sabão branquinho, com boa aparência, né? Então, gente, aqui, num total de 4 litros, tá? Essa garrafa tem 5. Eu conseguindo maior. Farei maior. Como eu disse, eu vou fazer uma sequência. Eu falo sequência, gente. Mas não significa que eu vou fazer assim, um, dois, três, quatro, sem que você ir atrás do outro. Não, para não ficar uma coisa enjoativa. Que vocês sabem que eu não gosto de ficar na mesma... Na mesmice. Eu sou assim. É igual o cabelo. Não gosto de ficar com a mesma cara todo dia. Um dia eu boto tiara. Outro dia eu prendo. Mudar. Eu gosto de estar mudando. Tá? Então, vocês já fiquem sabendo. Aí eu falo, vou fazer sequência, dou uma paradinha. Mas não significa que eu não gravei. Tá gravadinho. Eu gosto de bicarbonato, que as pessoas não estão entendendo muito bem aí. Ele, na verdade, é do meu sabão de bicarbonato. Estão me fazendo muita pergunta e eu vou estar respondendo. Bom, eu vou colocar agora o limão. Porque é o sabão suíço. Então, eu bati em 200 ml de água com casca e tudo. Tá? Eu não vou peneirar. Não vou peneirar. Limpou muito bem. As pessoas gostaram. Eu havia feito com um litro. Tá? Se você tiver o óleo sujo e quiser clarear, você pode colocar o cloro, a água sanitária. Não tem problema nenhum. E vou colocar também o detergente. Tá? Vou colocar o de limão pra gente poder combinar. Vou colocar uma garrafa porque são 4 litros. Tá? Da outra vez eu coloquei 150. Então, seria 450. 450 pra 5. Né? Não vou colocar muito, não, porque eu não sei como é que vai ser a soda aqui, né? A gente tá mexendo. Vamos ver lá. Ó, deixei aqui bem pouquinho. E agora a nossa soda. Vamos ver se vai caber tudo aqui dentro. Deus abençoe que sim, porque eu botei hoje um pouquinho mais. Se não couber aqui, eu tenho outro vidrinho ali. Ó, 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 ó. Bem cheinho. Deixa eu botar aqui. E botar esse rechidantezinho aqui. Caldinho, como diz o outro, caldinho. Bem, deve vazar, ó. Não, não vazou. Andréia, como é que você vai fazer isso? Bom, gente, eu falei. Nós vamos tentar. Dando certo. Então, eu vou continuar mexendo aqui, ó, que já tá ficando grossinho, tá? Então, a gente pode até reduzir até um pouquinho mais o detergente, ou o limão mesmo. A gente pode, que ali foram dois limões, a gente pode manter 100 ml, eu coloquei 200, pra que possa caber aqui dentro. Né? Porque eles falam sempre que tem 5 litros, mas nunca tem 5 litros. Ó, não sei se vocês estão vendo, já tá engrossando. Deixa eu ver como é que tá a consistência aqui. Ó, tá vendo aqui, ó? Olha lá, como é que desceu, ó. Tá vendo? Vou até colocar esse restantezinho aqui. Pronto. Agora entrou tudo. Gente, não demora nada. Mas aqui, nesse caso, é pra chamar o maridão, tá? A não ser que você tenha força assim como eu, sabe? Seja forte. Com bastante beterraba, e pim, jabá, jirimum. Que aí a gente cria força. Vê aqui, ó. Nem com paninho hoje eu tô segurando, porque não... Esse plástico aqui é legal. Eu quero ver a consistência. Ó. Eu vou continuar. Vou bater mais aqui uns... Dois minutos. Tem um minuto mais ou menos que eu bati. Tá bom? Agora eu vou pegar o pano, que a coisa aqui vai ferver. Vai ferver, tá? Aí eu volto com vocês. Bom, gente. Pra mim, já está no ponto, tá? Nesse pontinho aqui que eu gosto. Então, vamos colocar agora as forminhas. Forminhas, ó. Lindas forminhas. Vamos derramar aqui. Coube tudo. Então, Andréia, não... Eu acho que não vai caber tudo. Então, você vai colocando conforme você for... Mexendo. Se você achar que não dá. Você não coloca tudo de uma vez só, não. Espera, tá vendo? Meu amor, ajuda aqui, mamãe. Mais pra cá um pouquinho. Isso. E eu tenho uma outra forma ali. Vou tirar essa daqui. Botar ali pra secar. Um pouquinho mais calado. É sempre o bote mais calado aqui pra cá. Vou virar logo. Porque aí já... Então, coube em duas formas, gente. Tá? Eu espero que vocês gostem. Você que me pediu pra fazer. Tá bom? E eu falei outro dia... Mandei um beijo pra Nilza. O nome dela não é Nilza. É Nilva. Tá? Um beijo pra Nilva. E a Dona Arlete de Vitória. Tem muitas outras pessoas. Tá? Eu tenho conversado esses dias. Hoje mesmo pela manhã. Eu estava conversando. Eu esqueci o nome dela. Não sei se é Mila. Gente, eu sempre esqueço. Tá? Mas se vocês quiserem entrar em contato, entre. E se eu der a furo com alguém, me perdoem. Porque as coisas ficam meio complicadas, né? Mas Deus abençoe vocês. E eu estava aqui falando com a minha filha que a gente estava conversando. E logo aqui na nossa frente está assim. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Então, gente, vamos nos unir. Tá bom assim? Cada dia mais. Vamos nos unir. Ah, André, mas tem pessoas que são difíceis. Eu sei que são difíceis. Então você faça a diferença. Vamos fazer a diferença nesse mundo. Tá bom? Deus abençoe todos vocês. Ó. Amo vocês. Gente, o resultado do nosso sabão feito em garrafa pet ou garrafão de 5 litros. Depois virão outros vídeos com maior quantidade de litros. Estou tentando conseguir. Tá? Eu falei que ia fazer sequências, né? Mas sem ter a pedidos anteriores, aí eu guardo o vídeo e lanço ele depois. Com muitos vídeos, vocês poderão até ver ou ouvir eu falando março. Mas nós já entramos até no mês de abril, né? Então, vamos lá. Vamos pedir ajuda aos universitários que estão aqui ao meu lado. De ajuda a minha filha. Tem a tabuazinha aqui. Mas a minha tabuazinha tá tão coisinha que eu não gosto nem de pegar ela. Vamos lá. Você segura a forma pra mamãe. Pronto. Tiramos a primeira barra. Então, esse aqui é o sabão suíço, tá, gente? Pra quem não acompanhou. Tá? Ó, como ele ficou. Eu coloquei com o casco todo. Então, aqui ele tem menos de 24 horas que eu fiz. Tá? Então, vocês vão ver aqui por dentro, ó. A minha mãozinha é um pouquinho torta. Ah, não. A mão não é torta. Mas o corte é torto. Eu só dei só um risquinho só. Todos aqui gostaram desse sabão. E ele ficou meio amarelo. E ele ficou meio amarelinho. Como eu disse, meu óleo estava bem, bem, bem reutilizado. Tá? Mas aí, se você achar melhor, você pode botar cloro ou água sanitária. Aí, a gente sempre corta aqui, faz um jeitinho, faz um jeitinho dele aqui. Ó. Tá vendo como é que ele fica? Depois de seco, só você. Você pode pegar a balança pra mim lá fora, filha? Porque eu vou dar uma pesada nessa barra. Enquanto isso, eu vou cortando aqui. E vou colocando aqui na bacia. Ó. Mas essa barrinha aqui, eu vou deixar pra vocês poderem ver. Tá? Vou colocar na bacia, porque vocês sabem que eu não tenho jeito pra tá fazendo pirâmide. Virando sabão de cabeça pra baixo. Cada um tem jeito pra uma coisa, né, gente? E eu sou desajeitada em alguma coisa assim. E essas, já falei pra vocês, nessas partes aqui, eu aproveito. Então, vocês também podem fazer a mesma coisa. E esse é o nosso sabão suíço, feito em garrafa, ou garrafão de 5 litros. Tá? Ó. Vem lá embaixo, ele já tá. Quanto que deu? Tem que botar no chão. Deixa eu não, não, não. Não, aqui, vamos lá. Que eu não aprendi, gente, a mexer nesse aqui ainda não. Vamos ligar. Tem que tirar esse... Tem que tirar esse... Isso. Vamos lá. 286 gramas. Tem essa barra aqui. Quase 300 gramas. Então, dá muito bem. Aqui, o pessoal compra em mim e chega a vender a 4 reais, gente. Eu confesso que eu acho um pouquinho exagerado. Eu acho que uns 2,50, 3. Fica legal. Mas se o local que você vende, as pessoas aceitam, ok. Sem problema. Problema algum. Tá? Então, eu vou cortar um. Vou botar aqui pra gente tirar foto. Ó. Quantas tem? Ah, mas eu sei quantas tem. 3, 6, 12. 12, 24. Então, deram 24. Com 3 litros de óleo. Nós fizemos 24 barrinhas. É, gente. Eu falei... É... 3 litros. Eu tô pensando aqui na... Na pasta. São 4 litros de óleo. Tá? Então, nós vamos aqui. E... O outro tá aqui, ó. Eu vou cortar depois. Pra gente não prolongar o vídeo. Tá? E aqui, ó. A gente vai tirar uma foto. Pode tirar uma foto bem bonita aqui. Tá? Com o nosso sabão suíço. Quero dizer que amo vocês. Continue pedindo. Ontem... Ontem, não. Teve um... Tem um pedido pra fazer sabão de 150 litros. Eu vou fazer. Peço só um pouquinho de calma. Tá? Pois os meus vasilhanos estão ocupados. Tem outros sabões que ainda estão em um período de cura. O cloro que eu fiz pra poder colocar na loja. Mas eu vou providenciar outros pra estar atendendo assim mais rápido aos pedidos de vocês. Tá bom? Vou tentar. Porque muitas pessoas, assim, pedem coisas que eu aqui pra mim, por morar em um lugar de difícil acesso, eu não consigo tão rápido. Tá? Então, Deus abençoe. E beijos, ó. Da ideia. Amo vocês.